Na Copa do Bumbum, Bumbum, Bumbum Na Copa do Bumbum, 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 Bumbum Cheirinho de sucesso E o WM lança nota E vai pra todas as meninas As que é brava de verdade Vem na coreografia Vai, solta o sacanote Vem na fuleiragem Vai, solta o sacanote Vem na fuleiragem Quando eu mandar tu vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Se eu pedir tu vai pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra baixo Bumbum, Bumbum, Bumbum Agora é tudo com o DJ Vamos dar uma aceleradinha E aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso Cheirinho de sucesso Mas me liga Minuto sem poder Mas me liga depois Que eu tô ocupado Que tem uma cachorra Aqui de quadro Sentando pra caralho Que eu tô ocupado Sentando pra caralho Que eu tô ocupado Sentando pra caralho Que eu tô ocupado Que eu tô ocupado